Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estivessem comigo, que está tudo bem também. Hoje é sexta-feira, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós estamos indo para São Pedro, conhecer lá o parque aquático, o Waterpark. Já fomos lá uma vez, mas faz muito tempo atrás já que nós fomos lá. E agora disse que o parque passou por uma reforma, né? E disse que está muito bom. Diz que está incomparado com o de Olímpia, né? Vamos lá, dar uma olhada, passar o dia lá e vamos registrar tudo para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Ah, e para quem não me conhece, nem me apresentei, às vezes tem gente que não me conhece, meu nome é Ana Lívia. Isso aqui é o Marcos e o Léo. E quem não é inscrito do canal, se inscreve aí, compartilha, deixa o like para ajudar o nosso canal. Estamos começando o canal agora. Temos uma Dancer Home, nós viajamos também com uma Dancer. E se você gosta de aventuras, se curtir, acampamento, praias, gosta desse tipo de aventura, Segue nós lá no canal, no Instagram, Annalice Marcos, tá bom? Vamos deixar tudo registrado aí para vocês. Está bem movimentada a estrada hoje, né? Deixa você ver, né? É tarde, então. É porque aqui é o Marcos e o Marcos e o Marcos e o Marcos e o Marcos, acho que é o Marcos e o Marcos. Acho que é. Acho que é. É porque é um barco, né? É que é o Marcos e o Marcos, acho que é o Marcos e o Marcos. É que é o Marcos e o Marcos, acho que é o Marcos. É que é o Marcos e o Marcos, acho que é o Marcos e o Marcos e o Marcos. É que é o Marcos e o Marcos e o Marcos e o Marcos. Olha, gente, aqui é Piracicaba e depois a gente vai pegar sentido São Pedro. Não é longe não de Americana São Pedro. É 50 e poucos quilômetros. Não sei exato o tanto de quilômetro não. Aí passa aqui por dentro de Piracicaba. O rio de Piracicaba. Já vim pescar aqui em Piracicaba. Muito bom. Só que eu não peguei nada, não. Como sempre, né? Eu sou uma péssima pescadora. Mas eu adoro pescar. Ficar lá com a vara dentro da água já é gostoso, né? Só você ficar na paz, assim, do rio já é gostoso. Tem um pedágio depois de Piracicaba, perto de... Antes de chegar em águas de São Pedro, aí depois de São Pedro. É R$ 6,90 o pedágio aqui. Eu não sabia que tinha águas de São Pedro e depois de São Pedro. É duas cidades, né? Diferente. Eu achei que era só São Pedro. Faz uns 15 quilômetros pra chegar lá no parque. Viu que legal? Tem pousada ali, ó. Antes de chegar em... Não chega nem entrar em águas de São Pedro. Não. Antes. Né? Ó, diz que tem a maior piscina de ondas. Diz que é o maior parque infantil da América Latina. Não deve ter bastante coisa pras criançadas, né? Ai, que legal. Eu gosto de piscina de onda. Você lembra lá que nós somos em Santa Clara do Oeste? Que... Que tinha aquelas piscinas... Aquela piscina grande também, de onda. Que delícia. Você lembra? Uma hora que a gente ficava pulando as ondas. Nossa, tá bom. Ai, que legal. Muito bom. Só que também você chega de noite só o pó, né? A hora que você vai embora, você tá só... Ai, que legal, né? Aqui, ó. Abaixo. Eita, tem dinossauros. Você vê ali na placa? As vaquinhas, gente, ó. Uma vilinha, né? Antes de chegar. Ó, aqui tem uns lugarzinhos pra você comprar as roupas de banho, se você esqueceu. Estamos chegando, galera. E eu já tô com fome. Ó, achei uma plantação de coco. Olha que monte. E um pé de coco. Você já disse que isso é coco? Tô pensando que é coco. Mas eu não sei se é coco. Eu acho que é coco. Olha que monte. Não acaba mais. Cucatinho lá, mas eu ia pegar tudo. Em 400 metros, vire à direita para permanecer na estrada Braula Bernardes. É. Agora tem que ver aqui aonde a gente paga o estacionamento, né? Pra deixar o carro. Ó, gente. Chegou. Ó, tem bastante gente já. Olha lá. Ai, pergunta pro moço. Deu deixar mais próximo, né? Beleza. Estacionamento. Vou fazer a rotatória e descer na cancela ali, ó. Lá na cancela? Tá. Obrigado. Obrigado. De nada, bom dia. Obrigado. Ó, gente. Tá lotado, ó. Siga na direção sul. Bastante busão de excursão, gente, ó. Olha lá o que é, gente, ó. E ainda tá cedo, né? Nós estamos sendo os primeiros a chegar, ó. É aqui, ó. Um monte de gente já, gente. Chegamos. Nossa, nós já estamos entrando no parque. É o que a mulher falou agora. Chegamos. Espera aí. Ela tá com preguiça. Chegando na bilheteria? Aí, como a gente comprou o ingresso pelo site, a gente tem que validar ele aqui na bilheteria. Vamos ali nos armários agora, guardar as coisas. Ó, gente, a piscina é de onda ali embaixo, ó. Depois eu vou descer lá. Ai, que delícia. Vai virar. Uuuuuh. Que legal. Ai, tô louca pra ir lá naquela piscina de ônibus. Gente, olha o ETS aqui, ó. O Léo e o Marcos. Comprido e mago. Olha o tamanho das pernas deles, ó. Ai, caramba. Aqui é a parte dos restaurantes, né? Ainda tá fechado. Daqui a pouco eu abro. Vamos descer, gente, aqui? Ó, castelinha. Ai, gazebos. Vai ser que pagar pra ficar nos gazebos. Tja separado. E a área aqui, gente, ó. Ai, gente, que maluco. Ai, mano. 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 O que é isso? Mas vamos ir lá para a piscina de onda agora, gente. Olha, moleque, a cabeça se acaba, olha. Olha. Ai, gente, mas ficou um pedacinho do castelo aqui, olha. Ah, tem doce. Olha, uma magia. Muita magia. Vamos, vamos subir que nós vamos lá na piscina de onda. Olha. Ó, gente, nós vamos subir essas escadarias aqui, ó. Nós vamos lá em cima filmar o parque todo para vocês verem, tá? Gordinha só, se não as horas desse mais, tudo bem, né? Olha que legal. Olha que legal. lá, olha, os dois ETs eu filmei vocês ali, viu eu filmei vocês ali, os dois ETs olha, gente, que é coqueiro, coisa mais linda tem tem violento, né olha lá, a piscina de ondas lá e o violento aqui, ó aqui, ó ai, gente, mais escada hoje eu morro ah, aqui é o toboágua, gente, ó sabe o que eu lembro desse toboágua? daquele filme do Norbit a hora que a Rascutia desce o toboágua que ela pega um embalo bem, bem forte assim, ó e vai lá e fura o muro não vê se não sai nem a pau gente, ó, a área dos restaurantes tem uns quiosquinhos aqui os restaurantes ficam pra lá aqui é almoço olha, ó olha que delícia ali a tarde, gente, ó tem show tem banda que toca depois do almoço ali olha o barco, ó muito gostoso gente, aqui, ó tá no disco voador você entra ali pra você sair naquele toboágua fechado ali, ó vai ficar lá embaixo aquele toboágua ali é fechado, gente ó, gente tem mais outro toboágua aqui aí ali, ó tá vendo que é uma baleia, gente deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês depois depois das duas tem show ali, ó tem umas bandas que vem cantar ali tá vendo que é uma baleia ali, ó quando sai do toboágua cai na boca dessa baleia aí, ó vai cair aqui embaixo lá em cima também é outro tobogã só que eu não vou lá não deixa eu lhe mostrar pra vocês ali embaixo a piscina de ombro ah, de recarregar o cartão, né não, mas meu cartão já tem outro restaurante aqui vai fazer o mundo vai fazer o mundo eles dizem O que é isso? Aqui também a hora que você chega, você pega esse cartãozinho aqui lá na bilheteria e coloca o tanto de valor em dinheiro que você vai gastar aqui dentro do parque. Aí você vai gastar 200, 300 reais, você coloca aqui o valor, aí tudo que você for consumindo você vai passando no cartãozinho. No final, quando você sai do parque e você não gastou todo o dinheiro, eles te devolvem o valor que tiver aqui restante lá na bilheteria. Os armários são 35 reais, você tem o armário para guardar as coisas, o estacionamento 20 reais. No final, quando você devolve a chave dos armários, eles te devolvem 15 reais, então no caso vai sair 20 reais os armários. A Lavinia, minha priminha, minha Lala. Olha o Marco e o Léo, vai descer ali. Eles estão lá em cima no soboado. Eles estão demorando, né Lala? Eles estão com minhas brincadas. Pelo amor de Deus, como que cansa? Vem aqui, Lala, com a prima. Prima, prima. Esse é o aniversário da mamãe, né? Vem cá, fala parabéns com a mamãe aqui, ó, para sair no vídeo. Ó, gente, aqui também tem a parte de restaurante, ó. Fica o dia todo, assim, servindo. Bem completa aqui. Se vocês têm gostado, esse foi o vídeo. Tá? O termo do Aperpar. E se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem. Dá tchau, Lavinia. Tchau. Tchau, gente.